Sinais de que você pode ser um psicopata Fica entediado muito fácil Você sempre precisa de algo diferente na sua vida E você provavelmente consegue isso vivendo perigosamente Ou então jogando jogos mentais com outras pessoas 2. Você é mais racional do que os outros Você não se importa com emoções negativas como medo ou tristeza Isso faz com que você se mantenha calma em situações de risco 3. Você mente muito e não sabe porquê E número 4. Você não se responsabiliza pelos seus atos Você não sente culpa e ao mesmo tempo culpa as outras pessoas